E aí, qual que vai ser o seu diferencial desse tanto de gente fazendo uma mesma coisa? Conta pra mim. Um produto de qualidade. Tá? Isso é muito importante. Vocês não têm noção da diferença. Tá? Vamos supor, hoje teve uma paciente que veio me pedindo pra fazer um eleva mais barato pra ela. Pedi pra secretária, né? Não, pede pra ela deixar mais barato. Eu falei assim, não, em tal lugar eu encontrei mais barato. Eu falei assim, ó, eu, eu trabalho o vidro inteiro pra você. Eu não vou vender metade do vidro pra você. É o vidro todo. Ou eu faço o vidro todo, ou eu não faço. Aí é minha metodologia de trabalho. Entende? Ou eu trabalho o vidro inteiro, ou eu não vou trabalhar com você. Né? Então, se você quiser fazer, né, o procedimento comigo, é esse valor X o vidro todo, o frasco todo. Senão, eu não vou fazer. Tem gente que fala pro paciente que vai passar 10 fios e passa 3, 4. Entende? Então, assim, esse honesto é trabalhar com material de qualidade, tá? Porque quando você trabalha com material de qualidade e gerencia, né, que aí entra um pouquinho da fisiologia, e aí você gerencia o seu resultado, o paciente, ele volta. Então, eu vou fazer.